Música Eu sou enfermeira da rede da Prefeitura de Santos há 12 anos. Ajudei muito a mulher a parir com respeito. Eu sou ativista da causa há bastante tempo, há pelo menos 5 anos, que eu comecei a mudar a mente a respeito do parto. Estudo bastante sobre isso. Sempre me informei e ajudei a divulgar. Agora eu estou do outro lado, eu tive um parto normal gemelar. E há pelo menos 5 anos eu venho me informando mais sobre o parto normal. Venho sendo ativista da causa, estudando como profissional. E aí quando engravidei novamente, a gente planejou a gravidez. Eu mesmo tendo uma cesárea anterior, a gente indo atrás de formação, a gente consegue. Nosso corpo foi feito para isso mesmo. Eu, na sala PPP, eu utilizei de quase todos os equipamentos. O principal que fez muita diferença foi o chuveiro. O chuveiro, a água, é um santo remédio, assim, para a dor. Porque a dor é algo super suportável. Quando você tem alguém do seu lado te ajudando, né? Então, aí está o papel do profissional. Você não pode deixar aquela mulher ali sozinha. Você tem que ter um acompanhante sabendo o que fazer e, principalmente, o profissional sabendo o que fazer para ajudar. Não usei nenhuma medicação. Foi só, realmente, massagem, bola, o cavalinho e o chuveiro. É um sonho que eu tinha, né? Eu sempre me realizei vendo o parto das pessoas, né? Que eu consegui ajudar. E você sentir isso na pele é muito bom. É uma sensação de felicidade, de plenitude. Você ficar bem para cuidar do bebê. O nosso país ainda está em processo de incentivo ao parto normal, né? A gente está caminhando bem. Em Santos, é o quarto ano que a gente tem esse evento, que é de incentivo ao parto normal. Terceiro ano que eu estou participando. E agora, do outro lado. Eu estou aqui agora para dar a minha experiência para vocês que querem e buscam parto normal. Agora, como mãe que pariu, não só como profissional. Desmistificar os erros, as coisas erradas que falam sobre o parto por aí. Todo mundo é capaz de parir. Nosso corpo é perfeito para isso. E a gente consegue. Vale muito a pena.